A saudade só aumenta. Há exatos quatro anos, Adriana enterrava o corpo do filho, morto durante uma abordagem policial. Eu achei que ia melhorar, mas com o tempo só piora. Aí junta o sentimento de saudade, de dor. E assim, o que dói mais é injustiça, injustiça mesmo. Wallace tinha 24 anos quando foi morto em setembro de 2017, bem neste local onde nós estamos. Ele não tinha passagens pela polícia e estava de casamento marcado. Câmeras de segurança desta oficina registraram os últimos minutos de vida do rapaz. Nós tivemos acesso às imagens. Eram 4h48 da manhã. Um carro é visto trafegando na contramão. Segundos depois, uma viatura da PM passa pela mesma faixa, porém no sentido correto. 4h49, um veículo para na pista. Em seguida, dois policiais se aproximam do carro com as armas em punho. Wallace abre a porta e se levanta. Um policial, usando um colete preto, dispara. Em seguida, dois policiais abrem. Minutos depois, um policial com luvas se abaixa por duas vezes, próximo ao corpo de Wallace. Mais de meia hora depois do disparo, chega uma equipe de socorro. Tarde demais. Wallace já está morto. Naquela hora que eu cheguei lá, tinha uma arma na mão direita dele. Foi quando eu saí fora de mim, que eu acordei e já não tinha arma. Que eu questionei para o delegado. Porque eu questionei para os policiais como ele ia estar com a arma na mão direita, sendo que ele era canhote de nascença. Aí, imediatamente, eles tiraram a arma e colocaram no porta-luvas do carro. O laudo conclui que, por conta da distância de filmagem e da baixa qualidade das imagens, não é possível identificar os policiais que aparecem no vídeo. E que, apesar de terem sido apontados trechos onde houve manipulação no corpo ou no veículo, não dá para afirmar que os policiais alteraram a cena do crime. De uma coisa, a Adriana sabe. O policial que apertou o gatilho continua trabalhando normalmente e já foi promovido duas vezes depois da morte de Wallace. Na ocorrência, os policiais disseram ter encontrado drogas no carro de Wallace, além de um revólver que estava junto ao corpo. Adriana diz ter certeza da inocência do filho e afirma que tudo foi forjado. Naquela noite, aqueles policiais estavam muito despreparados. Mostra tudo. Eles armando a cena do crime, mexendo no corpo, mexendo no carro, mexendo em tudo. Então, assim, é tudo muito evidente. A polícia civil já pediu a prisão do policial que matou Wallace, mas a justiça negou o pedido. O PM vai à júri popular, ainda sem data para acontecer. Quando eu acompanhar esse julgamento, que eu tenho fé em Deus que ele vai ser condenado, pode ser que ele não fique na cadeia, porque hoje em dia a cadeia é só para os pobres e negros, né? Mas eu quero estar com muita saúde para me acompanhar esse julgamento, porque eu tenho fé em Deus que ele vai ser condenado. Tchau, tchau, tchau.